Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 5 de outubro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Léo, hoje você está em um momento crucial em que sua energia se expande para horizontes mais amplos. A carta do mundo o acompanha, simbolizando que você está pronto para dar um salto em direção a novas oportunidades e atingir objetivos que até então pareciam distantes. Você se sente inquieto, com vontade de superar os limites atuais, embora o caminho possa parecer desafiador. Confia que tem força e foco para chegar onde quer. Neste dia, você se verá refletindo profundamente sobre seus próximos passos, fazendo planos de longo prazo. É importante que você dedique um tempo a si mesmo para analisar o que realmente quer e como alcançá-lo. Não se limite, porque este é um dia para se abrir para novas oportunidades e possibilidades. A influência do número 11 é poderosa. Use-a a seu favor. Conecte-se com sua intuição, visualize seus objetivos e verá como as portas se abrem diante de você. No reino do amor. Se você tem uma pessoa especial, hoje você pode perceber que está em uma fase em que precisa seguir em frente, fechar ciclos que não lhe servem mais e levar o relacionamento a um novo patamar. Pode ser um dia de conversas profundas e reveladoras, onde você e seu parceiro começam a definir o futuro que desejam compartilhar juntos. Este é o momento de agir com clareza e coragem, aproveitando a energia do progresso que o cerca. Para os leoninos solteiros, as cartas falam de dois caminhos. Um ligado a alguém do passado que pode buscar uma segunda chance e outro relacionado a novas oportunidades de amor que se apresentam. Hoje, você pode sentir que finalmente fechou a porta para o antigo, permitindo que você abra seu coração para alguém novo. Mantenha sua mente e coração abertos, porque o universo pode surpreendê-lo com conexões inesperadas. Em relação às suas finanças, o Dois de Pentáculos lhe diz que você pode estar administrando mais de uma fonte de renda. Embora possa haver momentos de incerteza, sua estabilidade econômica está garantida se você souber equilibrar bem seus recursos. Não é um momento para grandes riscos, mas é um momento para consolidar o que você já tem e aproveitar novas oportunidades que o fortalecem. Leão, este dia é cheio de descobertas e progressos. Emoções reprimidas começam a vir à tona, permitindo que você se cure e reflita. Hoje é o momento de projetar o que você realmente quer, porque o universo está conspirando a seu favor para que seus sonhos se realizem. Aproveite esta energia transformadora, porque, no fundo, você sempre soube que esse momento chegaria. Leitura de tarô de hoje para seu signo 1 e o sol O sol representa leão, e nesta tiragem ele aparece como a primeira carta, dizendo a você que sua luz pessoal está mais forte do que nunca. Esta carta aponta para revelações importantes que estão prestes a se manifestar, especialmente no amor e no seu propósito de vida. Hoje é um dia auspicioso para dívidas kármicas serem liquidadas, tanto no reino material quanto no emocional. Você experimentará clareza e força renovadas, o que atrairá oportunidades para você alcançar o que antes parecia impossível. 2. O diabo Embora não seja necessariamente uma carta negativa, o diabo alerta sobre a tentação. Pode ser que alguém do seu passado, ou mesmo uma nova pessoa, apareça com uma oferta que pode parecer sedutora, mas que exige discernimento. Esta carta também fala de lutas internas que você pode estar enfrentando, como dúvidas ou inseguranças. No entanto, ela também mostra que você tem o poder de superar essas provações e sair vitorioso, desde que não perca de vista seu propósito. 3. A morte não implica um fim trágico, mas sim uma transformação profunda. Ela indica que um ciclo importante em sua vida está se fechando, permitindo que você deixe o negativo para trás e renasça com uma nova perspectiva. No contexto de sua vida amorosa, isso significa que um amor kármico, talvez de uma vida passada, está chegando para ser curado ou transformado. É um dia para deixar ir o que não lhe serve mais, incluindo dívidas emocionais, para abrir caminho para um amor verdadeiro e estável. 4. O mundo O mundo representa o fechamento de ciclos e a conquista de metas importantes. Você está prestes a receber o chamado da sua vida, aquela oportunidade que mudará seu destino. Esta carta também fala de uma resolução material. Problemas econômicos ou de trabalho que o preocupavam encontrarão uma solução. Tudo o que você estava esperando está prestes a se manifestar. Além disso, esta carta indica que a energia da sua luz atrai tanto admiradores quanto pessoas invejosas, mas nada será capaz de impedir seu progresso. 5. Dez de copas O dez de copas é uma carta de felicidade emocional e realização. No amor, esta carta indica que um relacionamento muito significativo está a caminho ou que um relacionamento atual se aprofundará de uma forma inesperada. É um dia de equilíbrio emocional e de encontrar um ponto em comum com aquela pessoa especial. Também é um lembrete de que você precisa ser paciente, pois o que está por vir será lindo, mas precisará de tempo para se desenvolver completamente. Hoje é um dia cheio de revelações e surpresas para leão. O sol ilumina seu caminho. E mesmo que você enfrente tentações ou dúvidas, ó diabo, a transformação é garantida morte. Você está prestes a fechar um ciclo importante com sucesso, ó mundo, e receberá um chamado que mudará sua vida para melhor. O dez de copas indica que a felicidade emocional o aguarda, mas você precisa ter paciência e manter o foco no que realmente deseja. Lembre-se de que tudo pelo que você trabalhou está prestes a dar frutos, e sua luz atrairá tanto coisas positivas quanto desafios que o ajudarão a crescer. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Léo, o reino financeiro parece estar mais estável do que você imaginava. Embora você possa ter passado recentemente por uma despesa inesperada que o deixou preocupado, as cartas mostram que suas finanças ainda estão equilibradas. O dois de ouros diz que você pode estar gerenciando diferentes fontes de renda ou projetos ao mesmo tempo. Embora possa haver momentos em que você sinta a pressão de manter tudo sob controle, lembre-se de que essa capacidade de equilíbrio é um dos seus grandes pontos fortes. Uma nova oportunidade para fortalecer sua situação financeira pode se apresentar hoje. Não é uma mudança de carreira ou um emprego completamente diferente, mas sim algo que você pode combinar com o que já faz. Essa oportunidade pode surgir na área de um projeto temporário ou mesmo uma colaboração inesperada, mas pode ter um impacto positivo em suas finanças a longo prazo. Você também pode estar pensando em começar seu próprio negócio ou explorar um projeto pessoal que lhe dê satisfação, além do econômico. Se sim, este é um bom momento para fazer isso, desde que você mantenha sua segurança financeira intacta. Lembre-se de que construir uma base sólida é a chave para qualquer novo empreendimento, e as cartas sugerem que você siga em frente com seus planos, mas sem abandonar o que já lhe fornece estabilidade. Quanto à sorte, as estrelas estão a seu favor hoje. Não se surpreenda se receber notícias inesperadas ou uma oferta que o ajude a progredir em seu caminho financeiro. As oportunidades que chegam até você não são coincidência, mas sim o resultado de seu esforço e dedicação. Hoje, sua estrela da sorte brilhará mais forte do que nunca, atraindo oportunidades que reforçam seu sucesso financeiro. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 5 de outubro são 19, 26, 37, 24, 8, 20. Amor diário. No amor, leão, hoje é um dia de introspecção e ação. Se você tem uma pessoa especial em sua vida, é provável que perceba que chegou a hora de levar o relacionamento a um novo patamar. As cartas mostram que você concluiu uma etapa importante em sua vida amorosa e agora precisa seguir em frente. Você pode sentir necessidade de conversar sobre futuro com seu parceiro, de fechar ciclos que não lhe servem mais e de definir para onde o relacionamento está indo. Este dia é cheio de momentos significativos para você e seu parceiro. A comunicação será fundamental e é provável que vocês compartilhem tempo de qualidade juntos, talvez até mesmo em conversas mais profundas ou videochamadas que os aproximem ainda mais. Se você sente que há questões pendentes a serem resolvidas, hoje é um excelente momento para abordá-las com calma e sinceridade. A energia do mundo está do seu lado, guiando você em direção a um importante avanço no amor. Para os leoninos solteiros, as cartas mostram o renascimento no amor. Hoje, você pode encontrar alguém novo que desperte seu interesse, ou uma pessoa do seu passado pode voltar em busca de uma segunda chance. No entanto, é importante reservar um tempo para refletir sobre o que você realmente quer. Se você já seguiu em frente com alguém do passado, este pode ser o momento de deixar ele completamente e se abrir para novas experiências. A carta do Mágico sugere que um novo amor pode estar prestes a entrar em sua vida, cheio de magia e possibilidades. Este é um dia para ser honesto consigo mesmo e com os outros. Se você sente que é hora de seguir em frente, não tenha medo de fazê-lo. As cartas indicam que o amor recíproco está presente em sua vida e que se você permanecer fiel aos seus desejos e objetivos, você encontrará a felicidade e a estabilidade emocional que tanto deseja. No trabalho, na frente profissional, Léo, hoje é um dia para pensar grande. As cartas mostram que você está focado em seus objetivos de longo prazo, analisando quais passos precisa dar para alcançá-los. Você está em um momento em que deseja expandir seus horizontes e superar os limites que enfrentou até agora. Quer esteja considerando uma promoção, uma mudança de carreira ou até mesmo começar seu próprio projeto, este é o dia para planejar seu próximo passo com clareza. É provável que você sinta uma ambição mais forte do que o normal hoje. Você pode estar olhando para projetos ou desafios que antes pareciam impossíveis, mas com a tenacidade e autoconfiança que o caracterizam, não há nada que você não possa alcançar. Tire um tempo para refletir sobre o que você realmente quer e não se limite. As oportunidades estão aí. Você só precisa estar disposto a correr o risco calculado para alcançá-las. Se você está procurando por novas oportunidades, hoje você pode receber uma oferta inesperada. Mesmo que pareça pequena no começo, não subestime seu potencial. Este é um dia em que qualquer pequeno passo pode levar a um grande avanço no futuro. Mantenha a mente aberta e aproveite cada oportunidade que aparecer no seu caminho, mesmo aquelas que parecem fora da sua zona de conforto. Quanto ao ambiente de trabalho, vejo você equilibrando múltiplas responsabilidades. Você pode sentir a pressão de multitarefa, mas sua capacidade de gerenciar o tempo e priorizar o ajudará a superar quaisquer obstáculos. Confie em sua capacidade de liderar e verá como tudo flui a seu favor. Saúde. Hoje, leão, é um dia para focar no seu bem-estar físico e emocional. A Carta do Mundo convida você a refletir sobre seu estado atual e se projetar em direção a uma versão mais equilibrada e saudável de si mesmo. Se você tem se sentido exausto ou estressado, este é o momento perfeito para fazer uma pausa e considerar como você pode melhorar sua rotina diária para cuidar melhor de si mesmo. A cor azul, que hoje conecta você com sua essência e espiritualidade, também é um lembrete da importância de permanecer calmo e sereno. Você pode se beneficiar da incorporação de práticas como meditação ou yoga, que ajudam você a se conectar com seu interior e liberar qualquer tensão acumulada. Este é um dia para ouvir seu corpo e dar a ele o descanso e a atenção de que ele precisa. Em termos de saúde física, você pode se sentir cheio de energia hoje, mas é importante não se esforçar demais. Aproveite essa vitalidade para fazer exercícios moderados, dar uma caminhada ou fazer alguma atividade que você goste, mas sem exagerar. Mantenha um equilíbrio entre movimento e descanso para garantir que seu corpo permaneça em ótimas condições. Por fim, não se esqueça de cuidar da sua saúde mental também. Emoções reprimidas podem vir à tona hoje, e é essencial que você as enfrente com calma e compaixão. Se você sentir necessidade de falar com alguém ou expressar seus sentimentos, não hesite em fazê-lo. Hoje é um dia para se curar, tanto física quanto emocionalmente, e se preparar para os novos desafios que estão por vir. Família e amigos Na frente familiar, Léo, hoje é um dia de proximidade e conexões profundas. As cartas mostram que você provavelmente compartilhará momentos significativos com seus entes queridos, seja por meio de conversas de coração para coração ou passando tempo juntos. Este é um dia em que você se sentirá mais próximo de sua família e poderá descobrir coisas novas sobre eles que não havia notado antes. Você pode sentir a necessidade de fechar certos ciclos dentro do ambiente familiar hoje. Podem haver situações ou relacionamentos que precisem de uma nova abordagem, e este é o momento certo para isso. Não tenha medo de falar sobre o que sente ou o que precisa, pois as cartas indicam que seus entes queridos estarão receptivos e dispostos a ouvi-lo. Reuniões familiares podem ser carregadas de emoção, pois tanto você quanto os outros podem estar lidando com problemas pessoais. No entanto, a atmosfera é propícia à cura e ao crescimento. Aproveite este dia para fortalecer os laços familiares e trabalhar juntos para resolver quaisquer diferenças ou mal-entendidos. Este também é um bom momento para planejar atividades familiares que os deixarão mais próximos. Talvez um passeio juntos, um jantar especial ou apenas passar um tempo conversando pode fazer uma grande diferença. O apoio mútuo será fundamental hoje, e você encontrará na sua família uma fonte de força e conforto. Compatibilidade Hoje, leão, sua compatibilidade é especialmente forte com signos de fogo como Ares e Sagitário. Esses signos compartilharão com você a mesma energia vibrante e ambiciosa que caracteriza seu dia, então juntos vocês podem alcançar grandes coisas. Se você tem amigos ou um parceiro desses signos, hoje é um bom dia para compartilhar ideias e projetos, pois a sinergia entre vocês será imparável. Signos de ar, como gêmeos e libra, também estarão em harmonia com você hoje. A capacidade deles de se comunicar de forma clara e fluente será um complemento perfeito para sua determinação. Com eles, você pode ter conversas profundas e reveladoras que o ajudarão a esclarecer seus próximos passos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Quanto aos signos de água, como câncer e peixes, a conexão emocional será forte. Esses signos podem lhe dar o apoio emocional que você precisa para seguir em frente com confiança. Se você está procurando conselhos ou apenas alguém para desabafar, eles serão os aliados perfeitos hoje. Por fim, signos de terra como touro e virgem ajudarão você a permanecer com os pés no chão enquanto persegue seus objetivos. Sua abordagem prática e estabilidade serão um grande suporte para equilibrar suas ambições com a realidade, tornando hoje um dia produtivo e equilibrado. Sua cor da sorte hoje. A cor azul será sua grande aliada hoje, leonino. Essa cor conecta você com sua espiritualidade e ajuda a encontrar calma e equilíbrio em momentos de reflexão. Use-a para fortalecer sua conexão interna e manter a serenidade ao longo do dia. A frase do dia, onde você coloca sua atenção, você coloca seu poder, hoje, nada é impossível se você confiar em si mesmo. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.